As pesquisas mostram que a maior parte das empresas está atrasada para o E-Social. Muitas delas ainda apostam que o governo pode mudar de ideia e não começar o regime no dia 1º de janeiro de 2018. Na avaliação da TOTUS, o que essas empresas que não estão se movimentando devem fazer? Eu concordo, as empresas de fato estão um pouco atrasadas com relação à preparação para o E-Social. E uma empresa que está começando a se preparar agora, ela tem que pensar em três pilares. Ela tem que prestar atenção nos processos de dia a dia dela, como ela faz uma admissão, como ela processa uma demissão, o tempo que ela leva para essa execução. Ela tem que prestar atenção nos sistemas que dão suporte a esses processos e na qualidade dos dados que estão dentro desse sistema. Esses três pilares são fundamentais para que a obrigação saia de forma adequada. Hoje, qual é o maior calcanhar de Aquiles para aquelas empresas que já começaram a se adaptar ao E-Social? Eu diria que é a qualificação dos dados. A gente tem uma massa muito grande de dados, muitos deles de funcionários, e esses dados precisam ser atualizados. Em alguns dos casos, essa atualização depende exclusivamente do funcionário. Ir, por exemplo, em um órgão do governo, como a Receita ou como a Previdência, para fazer essa atualização. Então, esse momento, esse ponto é fundamental para a preparação das empresas. E sem isso, sem os dados bem arrumados e limpos, eles não conseguem nem testar o ambiente no governo. Hoje, quem está cuidando do regime, da adaptação da empresa ao E-Social? Qual é a área da empresa que está cuidando? Isso é só uma área que deve estar à frente disso, diante desse modelo que é novo e que é uma integração real com o fisco brasileiro? O projeto do E-Social, ele deveria ser visto como um projeto da empresa. Empresas que deixam esse projeto em uma área só, já estão cometendo um pequeno equívoco. O ideal é que seja visto como um projeto da empresa, porque afeta a empresa como um todo. Agora, sempre tem que ter um dono. Eu vejo que, na maioria das vezes, esse dono está na área de recursos humanos. Em alguns casos, na área de tecnologia da informação. Uma parceria entre essas áreas que seria o mundo ideal. A gente sabe que está prevista para entrar em vigor a lei trabalhista agora, dia 11 de novembro. A lei trabalhista já está no E-Social. Até que ponto uma nova legislação atrasa ainda mais todo esse processo? No caso da reforma que foi proposta e que foi aprovada, o que impactou no E-Social foram algumas mudanças no layout. Toda a obrigação do governo vem com um layout pré-definido, porque ela passa pelos sistemas da empresa e precisa ser lido no governo. Então, esse layout já foi, inclusive, adaptado para a reforma trabalhista. Essas mudanças, elas não impactam de forma significativa o cronograma, porque são realmente ajustes em campos, em regras. Então, são muito mais ajustes desse sistema do que grandes mudanças em termos do E-Social. Agora, sim, a reforma trabalhista traz um impacto muito grande para as empresas brasileiras. E elas deveriam olhar para o que está sendo proposto de mudança no governo e entender como aquilo traz benefício para o seu negócio. Como ela consegue economizar, como ela consegue beneficiar funcionários em cima do que está sendo proposto. Muitas empresas estão apostando, a gente diria, que o governo vai adiar mais uma vez a implantação do E-Social, que está prevista para o dia 1º de janeiro. Independente de isto acontecer ou não, quem não começou está atrasado? Quem não começou está muito atrasado. As empresas, elas não podem contar com um novo adiamento. A gente enxerga que uma empresa média, de porte médio, ela leva cerca de quatro meses para se adaptar 100% ao que o E-Social pede, pensando naqueles pilares que eu comentei. Então, quem está começando agora já está atrasado. Não dá para contar com esse adiamento, não. Muitas empresas aqui falam que o E-Social é uma maneira do fisco ficar mais perto, do fisco arrecadar dinheiro. Mas para a empresa, qual é o ganho de ter essa qualificação dos dados? E qual é o ganho dela ter essa linha direta, dela ter essa possibilidade de ter um sistema unificado? As empresas enxergam realmente como um custo nesse momento. Mas existe uma oportunidade de rever o processo do dia a dia do RH, que muitas vezes ficou negligenciado por conta da falta de priorização disso. Então, a gente como empresa está tendo uma oportunidade de colocar a casa em ordem. E se hoje, em um primeiro momento, a gente enxerga que existe realmente um esforço maior para se preparar e transmitir o E-Social, nós da consultoria da TOTS entendemos que no futuro isso vai trazer, inclusive, uma economia de tempo na elaboração das obrigações acessórias da empresa.